Nunca tive medo nenhum na profissão que eu escolhi. Eu era administrador de empresas, larguei tudo, fui trabalhar na cozinha sem saber pegar na faca. Só que assim, o concurso, o Bocosidorm, ele realmente me tornou um profissional muito melhor do que eu era 3 anos atrás. Ele me fez pesquisar, ele me fez estudar a técnica, ele me fez tentar me controlar o emocional de uma forma que eu não conseguia me controlar antes. E eu acho que é super importante, não é questão de dar a cara a tapa ou não, é questão de você querer realmente fazer parte de uma coisa que é um sonho meu antigo. O Bocosidorm sempre foi um sonho pra mim e, pô, sei lá, tô feliz pra caramba. Meio sem palavras. O Bocosidorm é o tipo do concurso que ele não deixa você ter 12 pratos ok, nem 6 ótimos e 6 horríveis, porque ninguém ganha com irregularidade. Apesar de que, também, como chefe de cozinha, você também, eu tô começando a aprender isso agora, que você precisa entender muito o momento da tua equipe. Então, se tua equipe tá preparada, se ela tá no tempo de ser consistente, beleza, vamos ser todos consistentes. Porque a gente tem meio que essa mania de achar que o chefe tá na frente de todo mundo, mas, por exemplo, eu trabalho com 25 pessoas. Eu não estaria aqui nem no concurso se eu não tivesse 25 pessoas trabalhando comigo todos os dias. Então, é muito uma questão de você entender o tempo, o momento que a tua equipe tá vivendo. E se você não conseguir entregar a regularidade, talvez é segurar um pouquinho, deixar pra complicar em técnica, ou em empratamento, ou em serviço. Degraus, degraus à frente, né? Eu inaugurei, a gente inaugurou Evari dia 27 de julho, dia 27 de julho, e aí eu foguei três vezes de lá até hoje. Tava lá todos os dias. Então, assim, tô cada vez mais apaixonado também pela profissão, acho que com cada passinho pequenininho que a gente vai dando, de amadurecimento profissional também, me instiga a tá mais lá. Mesmo treinando pro concurso, eu tenho, assim, minha equipe, tô sempre de olho no que minha equipe tá fazendo, e a gente se conversa muito, assim, a gente se ajuda bastante. E agora pro México são mais três semanas aí que a gente vai ter que, a cabeça agora tá no México, são três semanas que eu vou me dedicar pra lá.